Olá pessoal, hoje eu vou aqui renovar minhas fotos, então eu tirei algumas fotos e vai passar no vídeo que vocês vão ver Então se você quiser ver minhas fotos, continue no vídeo, vamos lá? Música Então pessoal, essas foram minhas fotos, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê seu like, compartilha, sabe que é o nosso canal, favorita, comenta Então é isso, beijo e até o próximo vídeo, tchau!